E aí galera, beleza? Bom, como eu não quero jogar com ninguém noob Ou que caso saiba jogar o que eu saiba jogar pra caramba Porque eu gosto de desafios e tal Vou ensinar uma tática muito boa de engenheiro Bom, vocês devem estar se perguntando como eu subi aqui, certo? Simples, vou mostrar Se você consegue entrar no nível 3, daqui é a dica geral Dá pra conseguir qualquer coisa Você coloca uma arma sentinela ali Você vai pegar um HPzinho aqui rapidão Não sou o pé Mas tem que ser boa pra lá, entendeu? Ou errei agora Enflasmantar Aqui é uma dica aqui, rapidinho Só queria acrescentar Porque tinha esquecido que Tem alguns mapas que tem esse negócio aqui Quer acrescentar Entendeu? Aí eu coloco o teleporte aqui E depois só ir buscar Nela, certo? Tem gente que consegue atirar e pegar já o negócio Mas... Pô, faço impossível Cuidado Infelizmente eu vou ter que construir a Sentry De novo porque O teleporte que eu fiz tá ali E se eu for aqui vai dar merda Ou não, né? Joga aqui a dar, mas não foi Aí coloca aqui pra defender, entendeu? Eu acho uma dica boa Eu acho uma dica boa Sabe e tal Porque cara Já me acusaram de hack Quando eu tentei subir tipo Tem um mapa lá Que eu acho que grave é o pitch Algo do tipo Tem uma casa lá Eu construí aí O teleporte e tal Tudo lá, tá ligado? Só me chamar de hack e tal Pra quem acha que isso daqui é hack Não é? E é isso Bom, era uma dica rápida só E galera, tem como subir em vários mapas E eu não sei se dá pra subir ali, mas... Provavelmente não dá não Provavelmente Vamos levar esse sentry pra algum lugar, né? Pra não ficar tão curto assim E ali em cima, será que dá? Será que dá? Será que dá? Se der eu construo a base lá Ou não, né? Mas é isso Valeu a tentativa e queria mais Mostrar essa base daorinha que eu consigo construir Na verdade várias vocês conseguem Dois em zinheiro E zinheiro Tento procurar essas dicas e tal Mas é isso Vou ficando por aqui Se você gostou desse mini Não sei Então gostei E é isso Falou Um abraço